TUDO DEFERENTO Mas se a moda é animal, então ouça o meu recado Tem jacaré, tem rinoceronte, mas eu prefiro um veado Quem não tem preconceito, levanta a mão e faz um rei Rei, 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 rei Tem canova da manhã na dança do bufalo, quem? Se a moda é animal, então ouça o meu recado Tem jacaré, tem rinoceronte, então aponta pro viado Quem não tem preconceito, levanta a mão e faz um rei Essa aqui é foda, hein? Se pegar o rumo na pista verde, é porrada Se der mole, toma a porta Olha o tamanho Tem canova da manhã na dança Mas essa é nova Esse passe é o mais rápido Vem, vem, joguim, vem, vem Essa é nova Esse passe é o mais rápido A nova do alvoiano é a dança do viado grávido Vai, viado grávido, vai, viado Levanta! Vai, viado grávido Vai, 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 vai O viado já dançou Ele se enlouquece Agora o dia alguém lança a língua de raquete No E.K.P